Estão lá em cima ou não? Não, não, empate, empate! Estão de apé ou estou de moto? Estão de apé, estão de apé Estão perdendo, estão perdendo O Henrique é maluco, perdi o colete Em frente ao ET aí, vou descer Estou pra cima, hein? Eu vou pra cima, a loucura... Sai, Henrique Está dando tiro aí Está no meio do... Eu não tenho visão Não morre, não morre, não morre Não morre, não morre Quem é de rosa, quem é de rosa? Tem mais, cara Tem mais? Caraca, quem matou o Lenon? Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem. Vem Vem Obrigado.